Ao nosso fim! Certamente! O fim está próximo! Sim, meu mestre! Você está com medo? Temam a mim! Eu sinto o seu medo! Eu não tenho um cérebro! E logo, você também não! Isso! Temam a mim! Você está com medo? O fim está próximo! Eu sinto o seu medo! Certamente! Ao nosso fim! Sim, meu mestre! Acho que vou deixar você sofrendo por um tempo! Tempo! Tchau!